Bom dia, Brasil! A preocupação volta ao mercado financeiro com o coronavírus se espalhando mais rápido do que a gente esperava. Se vocês lembrarem, sexta-feira nós fomos pra casa com 26 mortos. Hoje já tá em 80. A China tá tomando diversas providências pra evitar que esse vírus se alastre, né? Viagens de longa distância de ônibus foram canceladas. O feriado lunar foi estendido até dia 2 de fevereiro, no domingo. Não pode entrar nem sair do país. Se não usar máscara, toma multa, um monte de coisa. Bom, a China, olha que interessante. A China tem os seus futuros que ficam abertos lá na Inglaterra e a chuta tá afundando mais do que 5%. E na Alemanha, pra completar, a confiança empresarial veio abaixo do esperado e ajuda a derrubar ainda mais a bolsa na Europa. Na média, a Europa cai 1.7, mas tem bolsas caindo mais do que 2. Nos Estados Unidos tá caindo 1.2, tá bom? Bom, outra coisa interessante, tá tendo corrida de qualidade, tá tendo corrida pros títulos públicos. Nos Estados Unidos, o T10, que é o pré-fixado de 10 anos, tá afundando. Na Grécia tá caindo, na Itália tá caindo, tá caindo juros de tudo quanto é lugar. Bom, por aqui a temporada de balanço do quarto trimestre começa. Olho nos bancos. A partir de amanhã, as grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos também vão divulgar seus resultados. Olho nisso. Aqui a agenda tá fraca. Nos Estados Unidos vai ter venda de casas novas. E vai ter Federal Reserve, FED, decisão de juros nos Estados Unidos, quarta-feira. Quinta-feira tem o GPM aqui no Brasil, que antecede o Copom, né, os juros na semana que vem. Hoje saem os números fechados das contas do setor externo pra 2019. Cuidado hoje, gente. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Força, Toro.